Chave o carinho pra 10 a 10, decidi ir de contração fazendo as sombras ficarem em meus pés Verso de pobre é o ninho de cascavéia, Jesus andou com doce mas quantos foram fiéis? É neguinha chamou é favela, é clonado da zona de terra Não de nada é bião, com a rena, vamos ter com o papo É neguinha chamou de favela Oh, na rovinha eu quero te ver contente Não abandonar o pior da frente Aqui no vem, vai com o papo, não tem o louco E aí na rovinha eu quero te ver contente